Nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de uma matéria que saiu recentemente a respeito da XP Investimentos com clientes tendo prejuízos milionários. Vou colocar na tela para vocês o título de uma das matérias. Vou pegar como base aqui a matéria do Metrópolis, que diz da seguinte forma. Investidores processam XP por prejuízos milionários com aplicações. Prejuízos que chegam a 18 milhões e investimentos que resultaram em dívidas levam clientes à briga milionária contra a XP Investimentos. Galera, esse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito dessa matéria, a respeito dos casos que foram abordados nessa matéria, os clientes que foram lesionados, quais que foram os argumentos dos clientes. E eu quero explicar para vocês o porquê que isso está ocorrendo, o porquê que isso ocorre e como vocês investidores podem evitar passar por esse tipo de problema. Enfim, eu quero esclarecer aqui muitas informações que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para você que está assistindo esse vídeo. Bom, a XP Investimentos é uma baita corretora, então já adianta que ela foi criada pelo Guilherme Benchimol em 2001. Então não é uma empresa recente, é uma empresa que tem mais de 23 anos, uma empresa que conta com mais de 1 trilhão sob gestão, sob custódia e mais de 4 milhões e meio de clientes. Então é uma empresa grande, em si é uma empresa maravilhosa, eu admiro a XP Investimentos pelo que ela está sendo e pelo que ela criou. Ela conseguiu desburocratizar o sistema financeiro, então a gente tinha monopólios ali feitos por bancos, ainda tem muito, mas a XP veio ali e conseguiu mudar bastante coisa. Então uma coisa que eu quero deixar claro antes de continuar o vídeo é que esses casos aqui não ocorrem apenas na XP, isso aqui ocorre em bancos, ocorrem em outras corretoras e instituições financeiras que vai ter o mesmo modelo de negócio que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Mas antes de explicar o modelo de negócio, eu quero explicar para vocês os relatos e eu vou dar a minha opinião para vocês, o que eu acho disso tudo e o porquê que eu acho que isso ocorreu e conforme eu falei, como vocês podem evitar isso aí para vocês aí que usam as corretoras para investir, até os bancos, isso ali também se estende aos bancos. Então aqui há mais um caso que eles foram falados na reportagem entre 10 relatos contra a XP apurados pelo Metrópole. Há um caso no qual o cliente afirma que somente as taxas de corretagens cobradas sobre as operações desvantajosas ultrapassam o seu patrimônio de 20 milhões de reais. Nos processos, eles dizem que os investimentos eram vendidos com garantia de proteção para evitar perda. Bom, isso aqui é muito comum, né gente? Eles vêm aqui e te oferecem um produto, falam mil maravilhas, mas infelizmente a realidade é outra. E esse caso de corretagens altas é uma coisa séria. Vamos continuar aqui em outra informação dessa reportagem do Metrópolis. Ações recentes movidas na justiça, no entanto, mostram que os clientes graúdos que têm mais dinheiro, eles afirmam que corretores passam informações erradas ou incompletas sobre investimentos, prometem lucro exorbitante, incentivam aportos em papéis pouco vantajosos. Mas que rendem maiores pagamentos em taxa de corretagem. Bom gente, infelizmente isso aqui ocorre bastante, tá? A gente tem ali a falta de informação de uma ponta e a pouca informação compartilhada de outra ponta. Então tem um assessor aqui, que é o modelo mais comum, ou gerente. Eles indicam o investimento para o investidor, que às vezes tem pouco conhecimento. Então pega como base esse profissional que está falando XYZ, mas fala bem o raso mesmo. Esse cliente que, pô, é um cliente, vamos dizer assim, ignorante, não pelo sentido pejorativo da palavra, mas a pessoa que não tem conhecimento, de fato, sobre os produtos, acredita no que o assessor, no que o profissional está falando, investe e, infelizmente, na prática se mostra muito diferente do que foi pouco comentado pelo profissional. Isso ocorre muito, tá? Não somente em corretoras, conforme eu falei, em bancos, muito provavelmente vocês devem ter casos em famílias ou até mesmo você, de pessoas que foram enganadas por bancos, por gerentes, indicando produtos que não fazem sentido, produtos totalmente desalinhados com o cliente e tudo mais. Isso aí é muito comum, né? E referente aos produtos aqui mais, vamos dizer assim, que foram mais indicados aos clientes, que foram as operações que mais deram errada e as mais prejudiciais a esses clientes, nós vamos ter aqui o COI e a alavancagem. Então, os principais relatos feitos nos processos dizem respeito a investimentos em certificar de operações estruturadas, os famosos COIs, em operações alavancadas com empréstimo feito pela corretora. Então, esses aqui foram os campeões, mas, gente, além disso aqui, tem outras coisas que não são boas, tá? Muito crédito privado ali, ó, debênture, CRI, CRA, que são produtos que dão muita comissão para esses profissionais da área, mas quem ganhou, que grande repercussão nesse caso, foram os COIs e a alavancagem, todo o seu patrimônio em garantia de operações no mercado financeiro. Ele disse que o valor das operações alavancadas feitas pelo assessor de investimentos chegou em 1,1 bilhão de reais, equivalência a 50 vezes, 56 vezes o seu patrimônio, que girava em torno de 20 milhões de reais. Não vai afetar em nada. Esse caso aqui, gente, é o pior de todos pelo que eu vi, tá? Infelizmente, para vocês verem como que isso aqui pode ser prejudicial aos investidores. Título, não vai afetar em nada. Professor de cursinho Márcio Teixeira, da Marceana, afirma a Justiça que tinha um histórico altamente conservador, mas foi levado por um corretor da Avel. Gente, eu estou falando aqui os nomes porque está em matéria, tá? Isso aqui é público, está em qualquer site. Se você for pesquisar no Google lá, XP Investimentos Metrópolis, vai ter a notícia lá, tá? Uma corretora credenciada da XP. Investi 1 milhão em COEs. Em áudio anexado ao processo, o corretor disse que o investimento tinha longo histórico de lucros e chegava a dar 14% a 16% de retorno. Retorno passado não é garantia de retorno futuro, tá, gente? Enfim, ele falou aqui que é um COE voltado para IPCA e tudo mais e que no pior dos cenários ele teria o rendimento da inflação. Resultado provou o contrário. Além de investir 300 mil em COEs, Damascena aceitou a sugestão do corretor para usar mais de 700 mil de empréstimo em alavancagem. As taxas e encargos do empréstimo superaram o rendimento do COE e os 300 mil viraram 150 mil. Fora o crédito concedido pela XP, pela operação. Gente, isso aqui a gente está falando de um cliente que era extremamente conservador. Operando alavancagem, colocando em COEs, produtos ali com poucas informações e não tão claro para o investidor. Mas vamos continuar aqui, está acabando aqui os nossos modelos. Aqui a gente tem, já o empresário Márcio Santos relata que tem investido 10 milhões e perdido metade do valor com a XP. Somente as taxas de corretagem da operação que levou o prejuízo chegam a 2,1 milhões de reais. Ele afirma à justiça que os assessores fizeram operações alavancadas de 360 milhões em seu nome. E o último caso, mudança de perfil. Em outro caso, o estatístico Marcelo Alves entrou com 1,2 milhão, tirou 500 mil em meio ao investimento e perdeu todo o resto, 700 mil aparentemente. Ele disse que se declarou como conservador, mas foi orientado a mudar o perfil para poder investir em operações arriscadas. Bom, várias informações, várias partes aqui da matéria. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, eu não vou estar aqui generalizando, eu sei que dentro de toda a área tem bons profissionais e também tem péssimos profissionais, certo? Então aqui eu vou falar um pouco do modelo de assessoria e até de gerente de banco. Então se você é assessor, se você presta um bom serviço, eu não estou generalizando, eu sei que tem bons profissionais, tá? Isso ali em qualquer área tem profissionais bons e ruins, mas eu vou falar aqui em si do modelo. Primeiro, o modelo baseado em comissões. Como assim? O profissional que é remunerado através de indicação de produtos e ganha comissão por aqueles produtos indicados. Então, por exemplo, o cara é um assessor da XP e vai indicar um COI, tá? O COI vai dar, por exemplo, uma comissão de volta para ele de 3%. Então se ele faz um cliente investir 100 mil reais em COI, ele ganha 3% de volta, ou seja, 3 mil reais de comissões. Por que isso gera um grande conflito de interesse? Porque os produtos que mais geram comissões para o profissional da área são os produtos que têm a pior rentabilidade ou são mais arriscados para o cliente. Aí começa um grande conflito de interesse. O profissional, o assessor, ele não está interessado em te indicar o melhor produto para você, na grande maioria. Ele está olhando ali na prateleira o produto que vai dar mais comissão para o bolso dele, independente de quem está na outra ponta. Porque ele não é remunerado pelo patrimônio do cliente. Ele é remunerado pelo que o cliente investe. Então o cliente foi lá e investiu 1 milhão em COI, ele vai ser bem remunerado. Por que ele foi lá e investiu 1 milhão, só um exemplo, em CDB, às vezes ele vai ser bem menos remunerado. Então por isso que você viu aqui um grande descaso entre até perfis de investimento. O cara ali fez o cara sair do extremo conservador para ir para o extremo arriscado. Por quê? O extremo conservador ia dar uma comissão para ele. Ia dar, mas era bem pouco. Não fazia sentido. Ele queria muita comissão. Ele queria ali colocar muito dinheiro no bolso. E com isso, levou o cliente que tinha um perfil totalmente conservador a um produto totalmente arriscado, pouco, claro, pouca informação. E fez o cliente alavancar, colocar em COI, entre outras coisas que também tem ali que não são boas. Então aí começa um grande conflito de interesse. Um modelo baseado em comissão por indicações de produtos. Tem metas. Então vários escritórios que são ali plugados a XP e outras corretoras. Eu quero deixar bem claro que isso não ocorre só na XP. Qualquer corretora, qualquer banco que vai trabalhar com comissões, com metas, vai ter um grande conflito de interesse. Isso ocorre muito em banco também. Vocês aí provavelmente devem ter visto casos de gerentes que indicaram produtos nada a ver ali às vezes para mais idosos ou até para pessoas mais novas que não tinham conhecimento. Até meu caso aqui mesmo na consultoria da Portfel tem uma cliente minha que veio ali com um COI indicado por um banco muito grande. Eu não vou falar o nome do banco, tá? Mas enfim, o gerente foi lá, colocou até uns produtos ok, mas 25% desses produtos não eram bons que era o COI. Provavelmente a gente dava maior margem para ela ali bater uma meta, ganhar uma comissão. É uma questão que ocorre só na XP e isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Então esse modelo que a gente chama aqui de Commission Base que é baseado em comissões é um modelo que tem muito conflito de interesse e a gente não gosta desse modelo aqui na Portfel. Inclusive na Inglaterra, na Austrália, em mercados bastante desenvolvidos ou no Reino Unido o modelo por comissões já é proibido há mais de 10 anos porque gera um grande conflito de interesse, gera um grande conflito na indicação de produtos. O profissional vai indicar o produto que vai gerar a maior comissão para o bolso dele e não um melhor retorno ajustado ao perfil do cliente. Então esse modelo aí é um modelo que não é muito legal a gente não gosta aqui. Inclusive nos Estados Unidos quase ninguém já usa esse modelo lá um modelo mais comum é o modelo Feebase que também vai ter na Inglaterra na Austrália e outras economias desenvolvidas e o modelo Feebase é um modelo que basicamente é baseado em taxa. Então você vai ter uma taxa fixa em cima do seu patrimônio e o profissional que está te dando na consultoria que está gerindo o seu patrimônio ele não ganha nenhum tipo de comissão. Então esse é o modelo que a gente atua na Portfell. Então vou abrir números aqui para vocês a nossa taxa mensal aproximada é de 0,08% do patrimônio do cliente então se o cliente tem 100 mil reais investidos qual que é a taxa da consultoria da Portfell 0,08% que vai dar arredondando ali uns 83 reais por mês então é um valor muito baixo se você for pensar para ter acesso aos profissionais que vai montar uma carteira para você vai te indicar produtos vai te dar conselhos vai te ajudar a alcançar os seus objetivos sem conflito de interesse pô Jonas mas na assessoria eu não pago nada você está vendo aqui os clientes estão pagando com o patrimônio dele com produtos totalmente desalinhados com o perfil dele então quando você vê que não existe nada não tem nenhuma cobrança pensa assim não existe almoço grátis se não tem nenhuma cobrança se não tem nenhum custo o produto é você como é o caso que vocês viram aqui desses clientes que infelizmente foram bastante lesionados por indicações de produtos que não faziam sentido para eles então por isso que o modelo de consultoria o modelo fee basic que a gente não ganha comissão e sem a gente cobre um percentual fixo do patrimônio do cliente é o melhor porque primeiro a gente não ganha comissão então a gente não tem interesse em indicar produtos que não fazem sentido para o cliente porque a gente ganha em cima do patrimônio do cliente quanto mais o patrimônio do cliente cresce quanto mais o cliente enriquece mais a gente ganha então nosso modelo é alinhado junto com o cliente pensando no longo prazo certo então essa questão é maravilhosa segundo ponto a gente não ganha comissão mas dentro das instituições financeiras das corretoras maioria dos produtos geram comissões para quem que vai essa comissão aqui dentro da portfel a gente é consultor de investimentos inclusive eu sou especialista certificado pela Anbima a gente não ganha comissão a gente não pode receber comissão é regra ali da CVM certo com isso quem recebe essa comissão desses produtos você então exatamente você é investidor que faz parte da consultoria da portfel toda a comissão de produto que vai ter a gente volta ela para o cliente então toda a comissão que for vir a ter em produtos você recebe esse rebate esse cashback na sua conta do cliente por isso que ainda faz muito mais sentido porque esse custo esse investimento de 0,08% mensal sobre patrimônio ele fica bem menor porque você vai recebendo cashback de produto e o seu custo efetivo no final do ano ele é muito menor do que por exemplo 0,08% ao mês certo então faz muito sentido para os clientes então minha opinião é essa eu acho o modelo de comissão um modelo que gera muito conflito vocês também que estão investindo é legal vocês terem um conhecimento prévio vocês entenderem o que está sendo indicado para você você entender o que está sendo posicionado para você em relação aos investimentos você tem que ser um generalista para poder entender o básico porque também dependendo do que eles vão colocando você só vai aceitando 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 quando você vê já era você ele foi enganado infelizmente rola umas coisas como rolaram aqui mas é a minha opinião o modelo comissão base para mim eu acho que não faz muito sentido é um modelo que eu acho totalmente desalinhado com os interesses do cliente e o modelo que eu acho interessante foi por isso que eu resolvi entrar na portfel é o modelo fee base baseado em taxa se você está em alguma corretora se você está em banco está insatisfeito com atendimento você quer a ajuda de um consultor de investimentos alinhado com seus objetivos alinhado com seus interesses eu vou deixar o meu contato na descrição ou no primeiro comentário fixado me chama lá vamos marcar uma reunião bater um bate-papo eu te explicar melhor como que funciona você tirar as suas dúvidas eu tenho certeza que vai fazer um grande resultado vai ser bem melhor para você pensando no longo prazo certo? espero que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no meu canal tamo junto eu te vejo no próximo vídeo